Fala rapaziada do WhatsApp que se amarra em um jogo de Roblox, estou aqui com a Ingrid e te falo um alô aí pro pessoal do canal Tá rapaziada, meu Deus do céu, essa menina que, sai daqui mano, essa boneca tá me assustando, sai de perto dela mano, sai de perto dela Lá vem a satanásia Não sei se vocês estão ligados, mas tem um jogo chamado Channel Together, que não é do Roblox né, mas é óbvio que a gente vai jogar a versão do Roblox Que deve ser muito melhor, e essa java dessa menina não para de encher o saco Mas ó, tá vendo que tem tipo um espinhozinho ali ó, vai ter que ser ágil, tá ligado, bora lá Tem que subir a escada, lá na frente tem um espinho ó, aí tu não pode tipo encostar no negócio Tá, eu vou na frente, aí tu me segue ó, ó, chega, não vem, tu tem que vir junto, tem que vir junto Calma, 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 calma aí, quando eu mandar parar, peraí, peraí, parou, 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 parou Fica aí, fica tipo, encostado em mim aí ó, tipo, pode subir mais um pouquinho Vai, 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 porra, menino, o que que tu pulou, menino, tá afestado Eu achei que dava pra ir mais rápido, foi mal Peraí, parou, 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 vai, 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 vai Isso, boa, aí ó, tá vendo, é fácil mano, é só tu prestar atenção Eu só pulei sem querer, diabo, demônio Aqui eu acho que, ó, tu vai ficar na pontinha comigo aqui ó, fica onde eu tô aqui ó, onde eu tô, pode ficar Mano, esse mapa parece aquele clipe daquela música do Link Park, ele tá no deserto Parece, parece pra caralho, fica bem na pontinha, fica bem na pontinha, onde eu tô aqui ó Ah, dá, 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 vem, 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 sempre fica na pontinha onde eu tô aqui ó Não, mano, tu tem que esperar eu ir primeiro Porque se a gente ficar nessa de pular junto, vai acabar caindo e o Deus vai cair Fica na ponta, meu filho Pode vir Ah não, mano, e agora? Ah, dá pra eu te puxar, peraí, peraí Me puxa, acho que tu viu em câmera lenta, tô bugada Eu fui salva Tá, então, mano, então, mano, dá pra gente passar, velho, dá pra gente passar É só ir com calma, ó Vai, vem, 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 vem Vem, beleza, beleza Mano, pior que eu parar, é feio, né, velho, esse negócio, é inferno Não, e ainda tem uns barulhos de apocalipses Não é o barulho de explosão Não, tu tem que ficar onde eu tô, ó, mesmo nesse... É muito difícil, vai Não, é porque eu acho que a... Não, é só um pouquinho, mano, só um pouquinho Relaxa, se tu cair, eu te puxo Espera, 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 menino, espera Vai, vai, vai Vai Agora cuidado, cuidado, cuidado Vem, vem, vem pra onde eu tô Tu sempre tem que vir onde eu fico aqui, ó Pra, tipo, ter espaço pra corrente, entendeu? Vai, cuidado, 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 cuidado Vem Mano, tu tá se garantindo, tu que não sabe jogar hobby de Roblox Ok, meu filho, que eu não sei jogar hobby, eu sou a maior hobby player do Brasil Mano, a gente tá longe, viu? Eu achava que a gente não conseguiu passar de nada Meu Deus do céu, mano Que... Olha, olha o horizonte ali desse mapa, que coisa infernal E não é a qualidade ainda, tá toda cagada É, tem que escolher qual caminho tu quer ir Eu acho que o da caixa é mais fácil Então bora por aqui, vem Vai Vai Sempre espera eu pular primeiro, vai Vem, vem, vem Vai Mano, tamo indo bem, mano, finalizar Vai Mano, comemora não, porque tu sabe que quando tu comemora, coisas ruins acontecem Espera eu ir primeiro, cabeça de chibata Desculpa, é que eu tô muito pro play hoje Ai meu Deus, mano, eu tô com medo dessa coisa, a gente tá muito na ponta aqui, véi Calma, 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 vamos jogarzinho, jogarzinho, mano Mano, esse jogo é o cão, véi, é o... É uma coisa bem assim, soft, pra jogar às 5 da manhã Corro do jogo, jogar... Começar o dia... Espera aí, para, para, para Não olha nada não, mas não olha para baixo, viu Eu tô olhando, tô tendo que olhar para baixo Pera aí, pera aí Ei, mano, bora devagar, porque se cair aqui já era, já era, já era, já era Se caiu, caiu, né Caiu, não joga mais... Vamos para o outro jogo Pera, menino, não me passa a minha frente não, calma Corre então, é de mais rápido Aposto que a galera passa correndo aqui, véi, mas eu não quero ter essa coragem não 2 e bem 6 Na verdade, o 7, sabe o que que era? Era ir um bem muito um e depois o outro, porque Se a gente ficar andando os dois e os dois cair, já era, mas se só um cair, dá para apertar aí e puxar, entendeu? Meu Deus do céu, mano Será que conseguiremos chegar até o máximo? Pera, não fica tão na ponta não, porque se eu cair, aí tu cai junto Ou vai? Vai, vem, 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 vem Eita, canta, porra Não tá nem saindo o teu grito, eu tô ouvindo daqui, não tá saindo Me puxa, me puxa Vai, vem, abatida, ficou tipo andando Ai, ai, caralho Ai, 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 caralho Ai, me puxa, me puxa, me puxa Ai, me puxa Segura aí, segura aí Ai, caralho Eita, porra, chegou esse povo aí, deixa eles irem, deixa eles irem É, deixa eles irem, deixa eles irem, caiu já Mano Cara, pera, não, não, fica aqui na ponta, fica aqui na ponta, vem Vou tentar de novo Mano Olha, presta atenção se a, presta atenção se a, não fica muito na ponta Fica naquele canto lá, só pra testar de novo Presta atenção na corrente, se a corrente fica muito esticada Tá, vai Não, fica não Não, é, fica, 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 não vai não Tá, então vamos no 3, então Tá, vai Ó, ó, mas presta atenção, ó É, 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 treina primeiro, treina primeiro Tu pula e fica apertando pra frente Entendeu? Assim, assim, exatamente Vai Tá, vai 1, 2, 3 e vai Vai, vai, vai Isso, boa, 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 cara Será que aqui tem que ser a mesma coisa, velho? Meu Deus Pera, vamos tentar sozinho, vamos tentar daquele jeito lá, vai Só eu primeiro, só o primeiro Tá, vai, vai, pode ir, vai Ah, dá, 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 dá de boa Vem, pode ir Vem, 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 caralho, tá muito longe Isso, boa Ai, meu Deus, mano Pera aí primeiro, tá? Tá, vai Vai, vem, 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 vem Vem, vem, é de boa, de boa Não, sai da ponta Mano, não fica nas pontas assim, não Toma É isso, devagarzinho É, se tu ficar aí já dá certo Vai Deixa eu pular primeiro Vem Vem, vem, vem Nossa senhora, eu ia caindo, velho Pela noite Eu vi Ai, caralho, nossa Eu ia caindo agora Ai, vem, vem, vem Vai Calma, calma Se acalma Se acalma Tu tá muito apressada Fica na ponta Fica na ponta Vai Isso Relaxa, relaxa Meu Deus, meu Deus Aqui demora, tem tipo um tempozinho pra eu subir Vai, vai, vai Vai, ó, agora é uns tribunha aí Agora fudeu, foi tudo Eita porra Tá vendo? Se for apressada Vamos aqui de boa Naquele pique lá Bem devagarzinho Fica aí, fica aí Ah, ele dá tipo um pulinho Vai Só pular Só ficar bem encostado e pular É isso Não dá, não dá, não dá Tem colisão por algum motivo Isso Vai Vem Eita, tem colisão, velho Calma, calma, calma Vem, vem, vem Pra cá, pra cá, pra cá Tá, eu tenho que sair do meio Eu tenho que lembrar de sair do meio Pera, vai Pode vir Nossa senhora Eu pensei que tu ia cair, ó Tu mexe a câmera, né? E vai apertando só o W, né? É, só o W Acabou, acho que acabou E depois vai Buenas Desaricórdia do céu Eles acabaram de cair, velho Deixa eles irem aí na frente, ó Vai, pode ir, pode ir Vocês aí Eles querem que nós vá, olha Bonitinho Que mudou, vocês virem Rapidão Vai Meu Deus, mano Tá ficando cada vez mais fina Essas porra Né? Isso, vem Pode ir Eita, caralho Eita, vai ter que pular os dois É claro, né? Será, velho? É, porque vai andar, né? Vai no próximo Não, calma Fica colado comigo Vai Um, dois, três E pula Pula, 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 pula Não Meu Deus, me segura Não Não, não, mano Não Tenta cair em algum Tenta cair em algum Tenta cair em algum Isso, boa Ainda tá muito longe Olha isso, velho Vai ter que passar as quinazinhas Tudo de novo Não, mas é melhor do que Se a gente já se caído tudo Calma, bestada Pelo amor de Deus Ah, mano Por que que tu pulou junto, mano? Ah, meu Deus do céu Que desgraça Eu me odeio Eu odeio a minha vida Eu odeio a... Ai, meu Deus E agora, mano? Vamos ter que subir essa porra de novo Tenta me seguir Por favor Por favor Faz só isso Tá vendo? Eu fico andando Tu fica parando Vai 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 Tá pro player Não fala não Já falei pra tu não falar Caralho Quase que eu caí Nossa senhora Eu também Ia ser lindo Foi aqui que a gente caiu Ah, demorou Peraí O meu fone descarregou Bora, vai Ih Fica na ponta Fica na ponta Bem na ponta Ih, caralho Nossa senhora Né? É longe esse pulo Eu acho que o certo era fazer junto Na real Mas isso é mais perigoso Poxa, o que que tu tá fazendo? Vai Ó, aqui ó Peraí, ó Fica, peraí Olha aqui, ó Fica ligada Pelo amor de Deus Que tu tá muito lesada Ah, vai Vem Tá vendo como tu tá lesada? É? Espero que não veja ninguém, mano Que esse povo fica atrapalhando Vai É nesse aqui Que a gente foi, né? A direita É Demorou mais ou menos Quais o mesmo tanto Na real Mano, essa parte é muito fodida Mano Tem como não Ui, caralho O boneco ficou bugado Vai Tem que ir pra frente Nessa Tem que ir pra frente Essas últimas aqui Eu acho que tem que ir um pouquinho pra frente Pra ele Pra funcionar essa animação Pode colar aí Pode colar Meu Deus Ui Eu caí, ó Tá Foi o último Foi o último Pode vir, pode vir Vem Vai Foi aqui que a gente caiu? Não, né? Foi na... Agora, agora Não, é pra pular não É só... Vai Ah, meu amigo aqui Vai ter que ser correto Agora Tu fala assim No próximo E a gente vai Porque se não Se for contar Depois desse no próximo Segura o shift Vai Pariu, mano Peraí, volta, volta Volta pra cá Volta pra cá Olha, olha, olha Aqui pra baixo Onde eu tô indo Meu Deus do céu Ó, peraí Vamos só testar aqui Vem aqui pra ponta A gente não vai pular A gente vai só Eu vou falar já A gente vai correr E vai pular no meio Só pra fingir mesmo Ó, uma, duas, meia E vai Tá vendo? Tu tem que ter um É porque tem um delay De quanto eu falo aqui no coisa No... Um, dois, três E vai Eu tô gritando pra tu ouvir Tipo, sem ser pro local Vai Ó, vem aqui pra ponta Bora testar de novo Não é pra pular lá não É daquele jeito Vai Uma, duas, meia E vai Tu demora muito, mano Tipo, é coisa de... Não vai dar certo isso aqui Deixa eu contar então Vai Ó, uma, duas, meia E vai Tá vendo? Tá, vai, vai E tem que correr Tem que correr Vai ficar bem na ponta Aí tu fala Aí o próximo Aí tu fala Uma, duas, meia Já Tá, no próximo Tá Uma, duas, meia E vai Ai, ai Pera, pera Ah, mano Não Pera, pera, pera Fica aqui Cai aqui, cai aqui Cai aqui Cai aqui, cai aqui Isso, meu Jesus Mano, mas foi quase, véi Foi, tipo Só tu não sei Que aconteceu que tu não chegou lá E é que tu foi primeiro Pelo na ponta Mano, tu ia caindo de novo É a última tentativa É porque eu não tenho paciência mais Pra tentar aquilo ali de novo Pelo amor de Deus Aquela parte ali Tá de fuder Puxa, agora fui eu Vai Mano Puta que pariu Ah, 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 ah Inscreve no canal, galera Uhul Tchau 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 Tchau